A falta que você me faz Me falta o ar, me falta o chão Eu fico sem rumo, sem paz Sem você, sem vida, não É a falta que você me faz O tempo passa mais devagar Os ponteiros andam para trás As horas só sabem perturbar É a falta que você me faz O mundo perde suas cores O para sempre virá jamais As paixões de amor virão dores É a falta que você me faz Meu poema perde o sentido A vida, o mundo, nada mais Espero que você tenha entendido Essa é a falta que você me faz Assim diz a rosa negra O tanto que você me faz Me falta o ar, me falta o chão Eu fico sem rumo, sem paz Sem você, sem vida, não É a falta que você me faz Assim diz a rosa negra Meu poema perde o sentido A vida, o mundo, nada mais A vida, o mundo, nada mais É a falta que você me faz